Agora sim é pra valer, vamos juntos, Deus quiser! Alô, academia, titio aí, então vamos juntos, ei! O Ipiranga brilhou, explosão de cores, de vidas, de cores e de dinas, de céu a palhar, em aquarelas, de imaginação se faz, e se o homem um inimigo se morar, o Ipiranga brilhou, explosão de cores, de vidas, de dinas, de céu a palhar, em aquarelas, de imaginação se faz, e se o homem um inimigo se morar, o Ipiranga brilhou, sem pedir licença, a vida nos leva a sonhar, sonhar, a piscolha encheu, de boleto, e seus valores trás, de estilo pra vida, mas fantasiar, do jeito de criança criar, colorido no céu, nas bocas, no ver o ar, e se o homem um inimigo se morar, e se o homem um inimigo se morar, o Ipiranga brilhou, sem pedir licença, a vida nos leva a sonhar, E no segundo é fácil Dar um tiro no mundo Pro futuro este dá E caminhando o menino parou No H.T.U. Se encontrou felicidade E descomenda Quando me evoluiu E caminhando o menino parou No H.T.U. Se encontrou felicidade E risos com o milagre Como me evoluiu Só o amor traz paz E oportunidade A nossa esperança O sol se aquece Na dia, luta da alegria E a esperança Que não se sente só A diversidade Nas cores Pra viver um mundo melhor A esperança O empírica brilhou Explosão de flores De brindas De brindas De brindas De cá De céu a bailar Em aquarela, imaginação de paz Vinte o doquinho e ministro de Moraes Fui piranga brilhou, explosão de cores De vidas, de vidas De vidas, pincel a bailar Em aquarela, imaginação de paz Estilo doquinho e ministro de Moraes Fui piranga brilhou, vi-a-jô Sentindo licença, a vida nos leva a sonhar A pessoa entil, que conhece E seu amor e mais Sentindo que a vida faz toda a vida Do jeito de criança criar Acolhido, colorido do céu Caio em portas, como eu voar Vinte o mar, o barco aquela E navegar Entendo o bebê, se gerando o ego O acolhido, o avião, o seu acolherá Quando te unido no coração E no segundo, é claro Dar o tiro no mundo pro futuro E chegar E caminhando, o menino parou Com a cadeia de voos Se encontrou felicidade E gritos com vida Quando te unido no coração E caminhando, o menino parou Com a cadeia de voos Se encontrou felicidade E gritos com vida Quando te unido no coração Só o amor traz paz Com a cadeia de voos Com a cadeia de voos O sol se aquece e fazia Com a cadeia de voos E esperança que não se sente só A diversidade nas cores Pra viver um mundo melhor Suí, vira, gabiú Explosão de cores Divinas Que cores Reginas Que céu a bailar Em aquarela Imaginação de paz E se um pouquinho Vídeos corais Com a cadeia de voos Explosão de amor Divinas Que cores Reginas Que céu a bailar Rei de aquarela Imaginação se faz E se um pouquinho Vídeos corais